Eu estou com 28 semanas de gravidez Aqui está, minha barriga Dá pra ver? Então, esse daqui vem 3 e é de 3 a 6 meses É da marca Baby Gear E foi 6 dólares Agora, eu vou mostrar a próxima etapa Esses daqui são... Ah, continua de 3 a 6 meses, tá? Mas, gente, presta atenção nisso daqui, ó De 3 a 6 meses, tá? Esse é da Koala Kids Olha esse conjunto, que máximo Eu paguei 2 dólares nessa calça Para E esse daqui com capuz, presta atenção Eu paguei, acho que foi 2 dólares também Porque estava muito barato, eu falei, ah, eu vou comprar 2 dólares também nesse conjunto De 3 a 6 meses E é de flanela, assim É de... Flice, que eles chamam, né? Isso já... De 3 a 6 meses Eu acho que já vai estar mais ou menos no outono, né? Outubro? Sei lá Julho, agosto, setembro É, vai dar pra outubro Novembro, dezembro Vai pegar o inverno Aí tem Esse daqui Que eu também fiz um conjunto lá na loja De 3 a 6 meses Olha esse que fofo Já vai dar meio que em um inverno, assim Paguei 5 dólares Esse na Toy Rust, tá? Na área do Clearance Porque você sabe que eu gosto de um Clearance E comprei essa calça aqui, ó 5 dólares também Aí vai... Aí eu Comprei assim Para fazer o conjunto desses dois Aqui, ó Esse daqui É de 3 a 6 meses Da Koala Kids Eu comprei no Clearance também E esse daqui Eu acho que foi 4 dólares Tá sem etiqueta Mas olha os lacinhos Que coisa mais linda Tá vendo? Esse aqui eu paguei 4 dólares E ele é um bórezinho Com um botãozinho aqui embaixo Aqui, ó Aí tem Esse daqui Que eu comprei também lá na Toy Rust Foi 15 dólares Com 4 É de 3 a 6 meses Aí tem Esse escrito assim I make daddy's melt Aí tem Esse de bichinho Tem cachorrinho Gatinho É óbvio que eu ia comprar De cachorrinho gatinho Mas é Aí tem esse daqui, ó Milk first Kudless after Então essa é a tradução de Kudless Eu não sei o que que é exatamente Vou tentar achar e põe aí pra vocês E tem esse daqui Que eu achei super fofo Com essas bolinhas E tem um Um prateado aqui E pra combinar Tem essas calças Que eu comprei pra combinar com esse set, ó Tem a calça preta A calça branca Com babadinho E a calça rosa Todas elas É 11 dólares As três calças Que vão Combinar aqui Nessas peças Em outras também, né Mas eu comprei pensando Pra usar com essas Aí eu tenho Agora De 3 a 6 meses Ah, esse daqui vem De 3 a 6 meses E de 6 a 9 meses Eu não sabia Agora que eu tô descobrindo Esse aqui, ó De 15 dólares Também lá na Toy Russ De 3 a 6 meses Eu comprei esse daqui Minha tia disse Que eu sou edição ilimitada Aí tem esse Esse é de 3 a 6 Esse é de 3 a 6 E agora esses daqui Já são de 6 a 9 meses Tem esse E tem esse daqui Do diamantezinho Esse eu não tenho calça Pra combinar ainda Precisa achar Porque eu criei um problema Agora que eu não tenho A calça pra combinar Com esse aqui Porque tem que combinar tudo, né Agora Esse daqui Eu vou contar uma história Pra vocês Esse macacão Eu não tava grávida ainda Faz um tempão já E eu passei lá na loja E eu amei esse macacão Eu falei Eu vou comprar Pra quando eu tiver um bebê Porque eu achei ele tão lindo E eu paguei 8 dólares É de 6 meses E eu achei ele tão lindo Na época E eu comprei Porque eu amei as cores Sem saber se ia ser menino Ou menina mesmo Eu achei ele tão lindo E eu acabei comprando E ele tá aqui agora E ele vai poder ser usado Então as roupas Elas acabam tendo Alguma história, sabe Porque de todo esse processo Que eu já passei, né Agora, gente Presta atenção Nisso daqui, por favor Olha esse conjunto Da Levis É uma calça jeans Que não é jeans Na verdade É um tecido É um moletom Tava em promoção Eu paguei 10 dólares Esse daqui Acho que eu comprei Na Dillards Ainda tava com promoção Em cima dos 10 dólares E olha esse daqui Por favor É de 6 a 9 meses Esse Olha essa jaqueta jeans Por favor É da Levis Também De 6 a 9 meses Essa custou 20 dólares E tem um capuz Para Olha que coisa mais fofa Que coisa menor Aqui E agora Vem os de 6 a 9 meses Tem essa calça preta Que eu comprei Que eu comprei lá na Coala Tava na promoção 5 dólares 5 dólares É de flice É uma calça de flice Esse daqui De 6 a 9 meses 15 dólares Esse daqui No caso Eu acho que ele Tava na sessão de menino Mas eu achei tão bonitinho Os bichinhos Que eu acabei comprando Sem saber Ó Então aqui tem O elefantezinho Aí tem a coruja Bordada Aí tem aqui ó O ursinho E desse lado Tem o coelho Aí tá escrito Love Aí tem Believe Aí esse A coruja É a Dream Não Imagine E o ursinho É Dream Aí eu comprei Porque eu achei fofo E agora Eu tenho essas duas Últimas aqui ó Esse daqui De 6 a 9 meses Que eu comprei Tem esse Bordas Born to be Sparkles I'm sorry Tá minha zé É nasceu pra brilhar Aí tem Esse daqui Lilás Com ursinho That is shining Aí tem uma estrela Esse lilás Achei tão bonito E tem esse daqui Que tá aparecendo Mais que coisa de Natal Né Mas enfim Esse é de 6 a 9 meses E por último Esse daqui Deixa eu contar uma história Esse daqui Também foi lá No começo Lá atrás Em 2013 Em 2013 Agora eu vou mostrar pra vocês Tipo Toalha de banho E outras coisas Toalha de banho Eu só comprei duas Até agora E não comprei mais Por enquanto Eu comprei essa daqui Que eu achei super fofa Lá na Raw Na TJ Maxx Paguei 6 dólares É com capuz Né Tem aqui a girafa Gente Gente Se vocês tiverem dica De coisa pra me dar Vocês me dão Porque meu Eu tô perdidona Sem saber direito O que eu tenho que comprar Eu fiz Eu cheguei a fazer uma lista Porque eu Pra poder entender melhor Quais as coisas Que eu precisava Eu fui seguindo Uma lista Que essas lojas Dão pra gente Daí eu fui seguindo A lista Né E coloquei um monte De coisa na lista Parecia uma louca Fui lá na Amazon E comecei a fazer Um monte Uma lista Colocar tudo Que eu achava Que eu precisava Se vocês quiserem Olhar a lista Tá aqui embaixo Eu posso deixar o link Aqui embaixo No box de informação Pra vocês verem Mas eu comecei a fazer A louca E pôr a lista De tudo que eu achava Que o neném precisava Aí eu fui pondo Na lista até mesmo Pra eu entender melhor E poder visualizar melhor Porque É loucura Esses sites Tem muitas coisas E assim Quando você faz uma lista Pelo menos você Vai seguindo lá Umas ordens E você consegue Se entender melhor E eles Lá na Amazon Eles dão Assim o roteiro Das coisas Que você tem que pegar Entendeu E aí foi o que eu fiz Aí eu fiz a lista Lá Pra eu poder Ir me entendendo melhor Pra saber as coisas Que eu ia precisar Comprando E não ficar tão Perdida Se vocês quiserem Ver a lista Eu posso deixar O link aqui embaixo Pra vocês Tá Ó A segunda coisa Que eu comprei Foi essa A segunda toalha Né Essa newborn Porque Ela enrola Olha O neném Tá vendo Enrola o neném Assim ó Quando é pequenininho É de zero A três meses Essa Então Essa eu vou usar Pouco na verdade Mas Eu comprei lá Na Na Toy Russ Eu não lembro Quando eu paguei Essa não tem o preço Essa daqui É só de zero A três meses Essa outra toalha Eu acho que Que não tá falando Pra quando vai Eu acho que Vai pra mais tempo Então eu tenho Essas duas toalhas De banho Daí Eu tenho A minha mãe Falou assim Nas listas Falava que você Tinha que ter Um Como um pijama Pro nenê dormir Né Aí eu acabei comprando Esse setzinho Aqui ó Com dois Eu nem abri ainda Vamos abrir Pra ver Paguei nove dólares Lá na Burlington Foi na Burlington Foi Paguei nove dólares Nessa Nesse set com dois São dois macacõezinhos Deixa eu abrir Sleep And play Ó Que bonitinho Sleep And play Deixa eu ver Aqui ó Pronto Desfiz toda a embalagem Daí tem Esse daqui Ai que bonitinho Ó Tá De florzinha E tem um lacinho aqui Esse é pra dormir É um tecidinho Até mais levezinho Tem um zíper E tem esse aqui De bolinha Também Esses eu vou deixar Separado assim Só pra tipo Pijama Sabe Tipo pijama Pra dormir Aí agora eu vou mostrar Uma outra coisa pra vocês Que é tipo Esses Pra Esses blankets Pra embrulhar o nenê Eu tenho esses É Como que eles falam Receiving blankets Que é pra você enrolar O bebê Quando sai da maternidade Né Daí eu comprei Esse set Que vem quatro Olha Eu achei super fofo Olha É É tipo um pavão Aí tem esse rosa Com esse detalhe Assim Lilás E Esse outro aqui Essa outra estampa Gente Eu não sei se vocês repararam Mas eu amo lilás Na verdade E o quarto Da nenê Vai ser todo lilás E roxo Eu vou mostrar pra vocês Depois Eu já escolhi as coisas Eu Deixa chegar E daí eu vou mostrar As coisas que eu escolhi Enquanto não tem nada Só tem o armário A gente precisa tirar a cama daqui Arrumar as coisas E eu vou mostrando pra vocês Vai pintar essa parede Não vai ficar mais dessa cor Vai ser tipo Um Um Neutro cinza Claro Assim Eu vou mostrando pra vocês Tá Então eu tenho isso daqui Eu paguei sete dólares Esse foi na Acho que foi na Burlington E eu tenho esse negócio aqui Que eu comprei na Acho que foi na Toyrus Que é pro nenê dormir Ele É da marca Swaddle Me E eu adorei essa marca Eu achei que é uma marca super boa Eu não sei Na verdade Eu tô assumindo que é E ele é de borboleta Ó Eu não Eu amo borboleta Gente Por que eu amo borboleta? Porque você sabe O significado do meu nome Ivanês É borboleta E a cor lilás Na verdade ametista É a minha cor de proteção E foi por isso Que eu fui seguindo essa linha Tá De lilás e borboleta E o quarto da nenê Vai ser lilás e borboleta Eu vou mostrar pra vocês Assim que eu tiver as coisas Ou eu posso fazer um vídeo separado Mostrando quais são as coisas Que eu escolhi Tá Assim que chegar Eu mostro Acho que vai chegar agora em maio As coisas E daí em maio Eu posso fazer um vídeo Mostrando pra vocês As coisas que eu escolhi Tá Então aqui tá Esse negócio pro nenê dormir Tem gente que fala Que não gosta De deixar o nenê com o braço preso E tal Queria saber a opinião de vocês Deixa aqui embaixo Pra mim nos comentários Qual a opinião de vocês O que vocês acham O que eu tenho que fazer Enfim Gente Mãe de primeira viagem Qualquer dica É muito bem vinda Por favor Deixem as dicas de vocês aqui Tá Aliás Eu tô com uma dúvida De carrinhos de bebê Eu vou fazer um vídeo também Mostrando os carrinhos Que eu tenho em mente Que eu quero comprar É Que eu Aliás Nessa lista Que eu fiz da Amazon Eu pus uns 5 carrinhos Ali Que foram os carrinhos Que eu achei Que iam servir pra mim Né Pra eu depois ter uma base Saber procurar A pessoa louca Varrida Começando Tudo que eu achava Na frente Eu ia pôr na lista Enfim Os modelos de carrinho Que eu acho Que podem me servir Estão lá na lista Mas eu quero falar Separado deles Depois Por que Que eu acho Que eles podem me servir Vou fazer um vídeo Depois contando E a última coisa Que eu tenho Do enxoval São Essas meinhas Olha Que bonitinha Essas são as meinhas Que eu comprei Lá na Toy Russ Também Essa daqui Que imita Tipo Um coisa de bailarina Tá vendo Tem um lacinho Aí tenho Essa daqui Essa foi na Carters Essa daqui Que eu comprei Não foi na Carters Foi lá também Mas essas são da Carters Tá Tem todas as cores E aí tem essa daqui Também maiorzinha Porque eu acho Que comprava uma Ganhava outra Como não tinha muita opção Acabei comprando igual E eu tenho Dois pares de luvinhas Que eles falaram Que precisa Né Pelo menos Dois pares de luvinha Eu ainda não comprei Toca de cabeça Porque Como o nenê vai nascer A nenê vai nascer Em julho É verão Eu não sei se vai precisar Ou não Mas enfim Tá lá na lista Tudo eu pus na lista Aí se eu decidir Eu só aperto ali Comprar E acabou Entendeu Porque já tá lá As minhas escolhas Essas são as coisas Que eu tenho Ai calma Aí a minha mãe Me deu três cobertores Maravilhosos Ela me mandou Deixa eu mostrar Pra vocês Olha O primeiro Que ela me mandou De borboleta Óbvio Né Não tem nada Arrumado ainda Aqui esse de borboleta Olha que lindo Obrigada mãe Mais uma vez Eu amei Aí vem com esse Esses babados É um cobertor mesmo Tá Pra nenê Esse daqui Foi um Aí ela se empolga Ela não basta um Aí ela comprou três Aí tem esse Que eu achei lindo Também Veio nesse saco Eu preciso arrumar Né Aqui Ó Olha que lindo Esse já é mais Pro inverno mesmo Tá É de lãzinha Ó Eu achei o trabalho Dele maravilhoso Ele é super Super macio Eu não sei Quanto é que foi Porque não tem preço Aqui Então eu não sei Dizer pra vocês Porque Ela me deu de presente E o último Que eu achei De uma riqueza Esse daqui Eu achei de uma riqueza Gente Olha esse Que coisa mais linda É de crochê Tá vendo De flor Olha que lindo Detalhe Dá pra ver Ó O detalhe Das flores Eu achei maravilhoso Esse daqui Também E aí Ela me deu Também Esse daqui Então Essas são as coisas Que eu tenho Por enquanto Da bebê Eu quero saber O que vocês acharam Se vocês tem alguma coisa Pra me sugerir Que eu preciso Quiso ter Deixa aqui nos comentários Tá Não esquece De avaliar Esse vídeo É muito importante Se você tá chegando Agora no meu canal Te convido a se inscrever E ficar aqui Participando Desse processo Da minha gravidez Porque agora É assim Vai ser gravidez Até a neném nascer Eu acho que até depois Eu sei que vocês gostam Vocês querem participar Da minha vida Então eu tô muito feliz Mesmo com a recepção Com o carinho de vocês Com todas as mensagens Que vocês têm me deixado Lá no meu Instagram Se você não é inscrito Não me segue lá no Instagram Meu Instagram é Dona Consumista Até mesmo na página Do blog Lá no Facebook Que é Facebook.com Barra Dona Consumista Muito obrigada Por todas as mensagens Que vocês têm deixado Em todas as minhas redes sociais Eu agradeço demais Até mesmo os comentários Aqui Eu leio tudo Tá gente Se vocês tiverem Alguma pergunta Pra me fazer Pode deixar aqui Nos comentários Que eu posso fazer vídeos Também né Respondendo as perguntas De vocês Aos poucos Eu vou fazendo Tudo que vocês querem Os diários Eu também vou soltando Aos poucos As minhas próximas consultas Tem até Foto de ultrassom Se vocês quiserem ver Pode deixar nos comentários Tudo que vocês quiserem saber Vão me falando Tá A gente se vê no próximo vídeo Então Muito obrigada por assistir Beijo Tchau 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 Tchau